Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schiço e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Me responde uma coisa. Como é que você utiliza indicadores fundamentalistas na sua planilha? Muitas pessoas me perguntam como é que eu utilizo e como é que eu trago esses indicadores para a minha planilha, para as minhas planilhas, na verdade. Se você se interessa por esse assunto, fica aqui até o final que eu vou te ensinar como é que eu faço isso. Ainda vou deixar um programa em Python para vocês. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, marcar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, compartilhar essa informação para aquela pessoa que você sabe que precisa desse tipo de informação e curtir o canal. Vamos lá, então? Beleza, vou entrar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu estou aqui no site Fundamentos, é um site antigo que eu utilizo já há bastante tempo, já tem mais de cinco anos, mas ele continua, ele tem essa cara que simplisona, mas ele traz as informações de forma bastante consistente e ao longo dos anos não muda muita coisa. Então, olha só, eu tenho todas as ações da bolsa aqui, se eu quiser baixar aqui, todas as ações da bolsa estão aqui, ok? E se eu quiser ver especificamente alguma empresa, ou eu escrevo aqui ou eu clico aqui, tá? Por exemplo, é a primeira empresa ali, pode ser qualquer uma. Então, aqui eu tenho os indicadores fundamentalistas, todos eles estão aqui, olha só, todas essas linhas aqui são de indicadores fundamentalistas. A pergunta é, como é que eu levo isso lá para as minhas planilhas para poder utilizar, por exemplo, calcular o preço justo do GRAND, calcular o preço justo do BASIN, enfim, poder utilizar esses indicadores fundamentalistas de uma maneira mais ágil dentro de uma planilha? É isso que eu vou explicar para vocês. Bom, a ideia é copiar isso para uma planilha, né? Eu vou ter que copiar isso para cá, para ele ocupar toda essa área aqui. Você pode fazer download desses dados de duas formas. Você pode fazer o scrapping, né? Que é uma forma mais sofisticada de fazer. No entanto, ela é mais complicada, porque quando você faz o scrapping, o scrapping, ele lê a página e vai trazendo as informações aonde elas estão hoje. Você vai, faz o seu programa e ele traz todas as informações. Bom, se o site muda um pedacinho, pronto, estragou o seu programa, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, uma forma de fazer isso mais consistentemente e que não fique mudando todo o tempo, é você procurar uma biblioteca que faça esse download e existe um aqui no código Python, que eu já mostrei para vocês alguns, e esse código aqui, eu vou deixar aqui para a galera, para os membros, para eles fazerem o download desses fundamentos, para os membros poderem fazer o download de todas as informações que estão lá no site Fundamentos. E como é que funciona isso? Bom, é muito simples. Existe um pacote chamado Fundamentos. A gente vai instalar, que demora um pouquinho, dependendo da sua conexão. Então, você importa esse pacote e depois, pronto, você usa aqui Fundamentos.get resultado, é essa sintaxe aqui, e roda isso aqui de novo. Ele já fez o download das informações e já colocou aqui dentro da biblioteca df. Olha só, todas aquelas informações que estavam lá, olha aqui, PL, PVP, PSR, DI, PA, estão todas aqui, todas as empresas já veio direto. Então, isso aqui é um grande ganho para a gente, muito rápido para a gente poder fazer o download das informações. e agora a gente precisa só manipular isso aqui para utilizar da forma que a gente quer. Você está vendo aqui, antes de mais nada, multiples, papel. Então, aqui já tem um probleminha na hora de trabalhar com isso aqui, dá problema. Então, você vai ter que resetar o índice, ele está aqui com duas informações como o índice. Então, se eu resetar isso aqui, eu consigo separar. Olha só, eu dei isso aqui, dei o df7índice aqui, e aqui eu só dei as cinco ideias minhas, só estou mostrando as cinco ideias minhas. Olha só, ele já separou, o multiple ficou aqui e o papel ficou aqui. Então, daqui para frente, são as informações que eu quero. Isso é, eu tenho o papel, lembra do AALR3? Então, é isso aqui. Só para a gente ver aqui, o PL menos 3.97, vou checar aqui, PL menos 3.97. Então, ele está fazendo o download aqui certinho das informações, daquelas informações que estão lá, estão aqui já dentro do Python. Beleza, você quer utilizar isso no seu Excel? Também é possível, também é muito fácil fazer isso. Basta que você gere um CSV, aí você pode abrir dentro do Excel. Vamos fazer isso? Detalhe, vou explicar aqui esse código bem rápido. Esse código aqui é df2csv, isso aqui é uma função do Python, você põe o nome que você quer salvar, aqui no caso, você vai criar um separador com ponto e vírgula, porque lembra que a gente está trabalhando em português, você botar vírgula, você vai misturar o decimal, vai ficar um bolo, vai ficar muito complicado para você trabalhar depois. E aqui, a gente coloca o decimal como vírgula. Olha que aqui, no Python, está ponto, esse é o padrão americano, mas a gente quer o decimal vírgula. Então, rodamos aqui, a gente vê aqui, olha só, está salvo, exatamente o nome que a gente gerou aqui. Então, a gente já tem uma exportação em CSV. Bom, para que serve CSV? CSV para a gente fazer em Excel. Eu venho aqui, faço o download, beleza, já está feito o download. Olha só, está aqui, eu venho aqui, Está na pasta download, aqui, eu abro isso aqui, ele já vai abrir em Excel. Está? Bom, está abrindo o Excel aqui, se você tiver o Excel, você gosta de trabalhar com o Excel. Aí você vai trabalhar os dados aqui, a planilha já está toda importada para cá, todas as empresas, são quantas aqui, vamos ver? São, olha isso aqui, 968, 967, que é a primeira, a primeira cabeçalha. Então, são 967 empresas, com todos os indicadores que você está vendo aqui. Beleza? Bom, você já aprendeu então, como é que se importa isso para Excel. Está aqui. E se eu quisesse importar isso, para dentro de uma planilha, tipo essa aqui, que a gente trabalha, que vocês trabalham muito aqui, tem muita gente que acompanha essa planilha aqui. Beleza? A gente pode fazer duas coisas. Ou eu posso importar esse CSD para lá, mas eu fiz uma coisa para facilitar a vida de vocês. eu gero uma lista HTML, vou até fechar isso aqui, eu gero uma lista HTML, é só rodar esse código aqui, ele vai gerar essa lista HTML, que são os mesmos dados, do CSV, só que agora o formato está em HTML. Para quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem um HTML. Vou dar um download aqui de novo, para vocês verem. Por quê? Quando a gente tem um HTML, deixa eu abrir aqui para vocês, fica mais fácil da gente fazer a importação pelo Google Planilhas. Por quê? Porque o Google Planilhas já é online, então, se isso aqui estiver em um site, beleza, está tranquilo, você consegue importar muito facilmente com um comando só do Google Planilhas. Então, aqui está resolvido uma parte do nosso programa. A outra parte, olha só, isso aqui, ser user, user, download, isso aqui está local, só que eu, na minha vontade infinita, brincadeira, eu coloquei isso no meu site, no agoravocêaprendeinvestir.com.br, eu coloquei a mesma informação, só que agora ela está na internet, olha só, está aqui, está dentro do, agoravocêaprendeinvestir, você acessa aquela mesma informação. Está com essa cara feia aqui? porque isso aqui, a única função disso é você utilizar as informações daqui nas suas planilhas ou nos seus programas, tá? Então, nem perca o meu tempo formatando isso aqui. Já que eu tenho essa informação aqui, então, o que a gente faz? Copia o endereço, né? Se eu tiver uma aba aqui, como aquela aba do Bazin, que eu tenho aqui, ativos, ela fica oculta, exatamente se as pessoas não mexerem e estragarem a planilha, eu venho e coloco um comandinho aqui, está com erro, foi intencional, eu botei com erro aqui. Se você observar, ele está aqui, o endereço do meu site, relatórios, lista, ação, fundamentos, br, html, só que, você lembra que lá só tem uma planilha, né? Então, um table, zero, pronto. Se eu der um enter aqui, esse import html, ele vai lá no site e traz toda a informação que está lá para dentro da sua planilha. Com essa informação dentro da sua planilha, você pode fazer o que você quiser. Entenderam? Viram como é que é fácil trazer essa informação? A partir dessa informação dentro da sua planilha, agora você pode utilizar do jeito que você quiser. Ah, detalhe, eu deixei essa informação no meu site aberta para todo mundo. Quem quiser, é só copiar o endereço e puxar a informação para vocês. É o que eu falei, nos sites, tipo o Start Invest ou mesmo o Fundamentos, tem uma página lá que a gente fazia todo esse download, mas eles começam a travar porque começa a ficar muito pesado. Bom, eu não divulgava isso, a partir desse momento, sei lá, se ficar muito pesado, eu vou ter que fechar. Mas por enquanto, está tranquilo, tá? Bom, se você não deu aquele like, já deixa o like, não esquece de comentar, dizendo se gostou e coloca aí um comentário com hashtag indicadores, tá bom? isso me ajuda bastante, é uma forma de você ajudar o canal sem contribuir financeiramente. Você pode compartilhar essa informação também que isso dá um destaque a mais para o meu canal. E se você quiser ter acesso a conteúdos mais exclusivos, com explicações mais detalhadas e ter acesso a códigos, principalmente em Python, que é onde eu tenho feito mais coisas complexas, torne-se membro que você tenha acesso a essas coisas, tá bom? Eu tenho certeza que é bem mais barato do que muita gente cobra aí, tá? Dá uma olhadinha aí, veja se te interessa. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo. Até agora, eu fico por aqui, bons investimentos, um abraço. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL